Bom dia minha gente, estou aqui com mais um vídeo, estou aqui no sítio de um amigo meu, vim mostrar aqui para vocês, olha o que tem aqui minha gente, uma galinha chacando os ovos, aqui tem tudo, feijão macaça, macaxeira, macaxeira, pé de coqueiro, pé de cajueiro, pé de cajueiro, pé de bananeira, pé de bananeira, pé de baileiro, pé de baileiro, ai estão mesmas pés de bananeira, aqui olha, pronto, eu vou mostrar aqui para vocês e aqui tá fechado não mora ninguém gente o dono daqui mora na cidade e aí aqui fica fechado eu vou mostrar aqui para vocês vou fazer um vídeo aqui mostrar para vocês um pé de bananeira ali um pé de coqueira aqui ele me chamou para vir aqui fazer uma visita do sítio dele eu vim mais ele aproveitei fazendo um vídeo para mostrar para vocês quando for inscrito no meu canal minha gente se inscreva da que lá que ativa o sininho vai ajudar o canal crescendo é pouco tempo que eu comecei a postar vídeo um pé de macaxeira aqui ó e aí e aí é isso aí minha gente até o próximo vídeo valeu e aí e aí